Bem-vindo, esse é o Bluespace. Tem gente na fila, tá lotado. Já chegaram equipamentos aqui do show, ó. Eu acho que é uma caixa de som. Primeira mão, não pode ser a São Paulo aqui, ó. Vamos ver. É uma pessoa. Pode aplaudir. Você é uma pessoa, é uma fã. Eu vou agachar pra falar com vocês, porque vocês devem ficar bem cansada, né? Qual o seu nome? Se eu tô menando, tô aqui na fila pra comprar o ingresso, tá? Já tô aqui há quatro anos. Ele tá há quatro anos na fila, mas ele tá anunciado que eu vou dar há um mês. Eu não digo. Aqui. É a tua... Mas tava perdendo, já, né? Então, tô aqui há quatro anos, eu casei aqui na fila, fiquei grávida. E teve criança aqui? Fiquei oito criança e perdi quatro anos na fila. Tava cachorra, né? Eu fiquei sabendo muito antes desse show. Ó o que eu tô sabendo! Uma tia minha trabalha na casa da Sandy, faxoneira. E ela viu a Sandy falando com a mãe que a gente tá missando, daqui a quatro anos, fazer um show junto com a Júlia. A Júlia? Não é uma missa? Não, é. Tá, tá. Tá junto. Aí eu... Aí eu pensei e falei, mãe, qual o governo tá lá agora? É, porque também tem que ser quando tanto assim... Tá viva! Tá viva! Tá viva! Mas já vou, já vou assim aí, mas não meia palma não. Mas me fala uma coisa, você se formou, mas como você tá aqui, tá tão gostoso esse papo? Você me ensinou o prender? Eu disse que... Você me formou aqui? Eu me formei aqui, tá? Eu me formei aqui, aconteceu com a minha filha aqui nessa filha. Quatro anos, né? Quatro anos. Esse dia, esse dia, esse dia, esse dia, esse dia morreu de cirrose, aqui na fila. Que lição é esse, gente? Tá pra onde? Um pedaço de crédito? Tá prendendo. Não, você tá empolgada pra comprar crédito. Nossa, eu tô muito empolgada. Essa última doce é garçante. Olha. De novo. De novo. Olha. Não, 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 não. Toma um pedaço de volta, dá uma palhinha. Certo, é. Amém. 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 Deixa eu comer. Péssimo, péssimo. Péssimo. A Daí é, você deve estar marcando, então. Como faz? Imagina, é o pai da Sândio? Tá. Eu tenho um sonho. Qual o sonho? Meu sonho, meu sonho, é de escorregar no shopping para ser utilizada. Fica louvando, comprando coisa de graça lá. Mas o meu sonho é comprar um crédito com algum gambista, se aparecesse... Não, você é a primeira daqui, lá. Mas eu quero comprar, por isso eu tô aqui há quatro anos. Você vai comprar, com o meu Deus, você vai comprar. Você é a primeira, eu não tenho gambista aqui, só. Aqui é tudo muito certo. Mas o que tem? O senhor vai lá. Tudo bom? Eu vou comprar um crédito, um padrão. E eu... Vou me furar aqui, lá. Qualquer que eu vou furar, é muito organizar. A Ana é a primeira da fila há quatro anos aqui. Eu sei que ela tá há quatro anos. Há quatro anos também que eu tô de olho nela. Você quer ter a primeira da fila? É, eu trouxe uns argumentos, né? O quê? Argumentos pra tirar ela do lugar dela. Qual é o primeiro argumento que você trouxe pra tirar a minha que tá aqui? Bichada, dois reais! Bichada, dois reais! Bichada, dois reais! Não, não sai da fila. Você tá com vontade de se mijar? Não, não, não. Já tô há quatro anos de se mijar. Por isso que eu tô de olho nela. Aí tu não deu vida. É, sim. Não, ela tá na primeira da fila. Ela não vai sair, passa. Bichada, você. Você é o terceiro bichada de graça. Vai sair da fila? Não, não. Não, tem outro argumento. Ela não quer me dar. É, ó... A bichada de graça! Imagina se fosse eu sou pra mim! É, ó, há quatro anos, mas esse vai ouvir mais, viu? É uma cachoeira! É, ó, tem outro argumento pra tirar a primeira pessoa da fila? Eita! Pegou a minha esponjura? Dá um aromado pra que o seu aroma da esponjura acabou perguntando. Ai, que cheiro de bacon! Pera que? Que cheiro de bacon! Ah, eu tô pesado, tá, vamos ver. Vai sair da fila? Vai ver. Parceiro! Ela não quer confusão, tem outro argumento, não. Lanche da séria! Esse é o lanche de quatro anos também, vai ver. Lanche da séria! Que que é essa? Carlinho! Vai, vai da fila, Ana! Ai, o que você acha? Eu acho que não vai a pena, quando desmuda a volta. Não, não vai. Tenha o queijo da própria, João! Sem a baixa sorte! Não, tem outro argumento, vai forte, então vamos ver a Ana no primeiro lugar da fila. E depois do lanche de sucos, de leite! Esse doce não crua na chapa! Você tem chapa! Chapa do pulmão, vocês, né? Você tá vendo aqui? Você tem uma ama aqui, né? Os sucos, eles já tem bem. Tirei muito o catarro do beijo, porque... Ela queria um rato também, assim. Não, né? Ela não quer sair, você foi pra aqui com os seus argumentos, minha vida. Ai, plaquina! E esse aqui era pra dança molendo! Você gosta de plaquinas? Você vai querer? Tá aguando a boca, né? Tô com um pouco de água. Eu tô com a banho, eu vou usar as meninas. Você vai jogar? Sem chuseiro na droga. Sem chuseiro. Eu quero ficar aqui, né? Ela vai ficar com a pizza. Obrigada, ela não vai sair. E a produção tá falando que vai começar agora... Vai começar agora, vem da Ana! Tá preparada? Todo mundo voltando! 5... 4... 3... 2... 1... Abriu a mão! Vamos comprar a primeira! Ai, acabou! Ai, acabou! Acabou... Ai, acabou! 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 Gente, 4 anos dessa porra... Eu fiz tudo, eu perdi tudo. Eu fiz operação aqui, eu fiquei nervoso. Então, meu peito tá puro. Eu fiquei ali 4 anos. Ataca! Peraí, a produção falou que tem mais um segundo lote! Mentira! Vai a privada fazendo lote! Vem, ela vai comprar! Caralho! Golpe! E acabou de novo! Ele vai embora! Ai, eu... É... Não tem um brinde pra mim? O SBTB vem pra cá, a camisa vem pra cá. A gente encontra uma surpresa pra você. Tá preparada? Tô! A chiquinha vem daí atrás. A junto. A junto, dá uma balão pra toda. Sante! Tá preparada? Não! E você vai tratar? Vai com o pulá! Pode entrar na palma de mão aqui no SBTB. Traga uma brincadinha pra você. Pra mim, pra mim. Preto de consultor, tá? Olha lá, a gente. Aplai, o couro! Olha pra São José Montilá. E agora eu tô aqui, viu? Que merda! Olha que... Gostou da surpresa? Tá, tá. Tô acolhendo. Tá, tá. Vou se prender. Uh! Feliz? Tô. O show vai começar. Vai ficar? Feliz. Você vai ficar pra ver? Eu prefiro deixar tudo. Quem acha que ela quer ficar pra minha apresentação, vai a partir agora. Tem que ir pra ver? Tem que ir pra ver? Tem que ir pra ver? Vai passar. Por quê? Porque fica aqui. Tá, tá. Tá, tá. Vou te pegar. Sai daqui! Foforete no inferno. Vai! 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 Mentira! Era o Júlia, compadra! Pro passado. Agora a música pode voltar pra vocês aplaudir muito. Foi José Luiz! Foi! 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 O que é isso?